Mas Ben 10 é Carro Ben 10 e Carro Ben 10 é Localiza Seminovos, que tem o seminovo mais novo do Brasil. É isso aí, você que acompanha o programa já sabe que daqui você não sai sem carro, são condições exclusivas, ofertas especiais para você nas nossas 6 lojas aqui em Santa Catarina. Com financiamentos, com as melhores taxas, melhor avaliação no seu usado e na entrada parcelada em até 10 vezes sem juros, só não compra quem não quer. Vem para cá e faça o melhor negócio. Muito bem, confere então a primeira super oferta. Aqui na Localiza Seminovos, oferta válida para 6 lojas daqui de Santa Catarina. Tem Gol Trendline completo 2018 por R$ 37.900. R$ 37.900, você que tem empresa no CNPJ ou mesmo vai trabalhar no aplicativo, ganha um desconto e o preço cai para R$ 35.900. É isso aí, oferta exclusiva para você que acompanha o programa em um Gol 1.6 2018, completão por apenas R$ 35.900 para você que tem empresa ou motorista de aplicativo. Aproveite e se você não consegue vir até a loja, ligue para a gente, 0800-202 mil e garanta o seu, vem para cá. Agora, olha só este Voyage Trendline. Este é um 1.6, ele é completão 2018 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Na Localiza Seminovos, tem Ford K+, completo 2018 por R$ 43.900. Apenas R$ 43.900. E tem também Onix Joy completo, este é um 2018 por R$ 36.900. Oferta exclusiva num carro 2018, completo, queridinho do Brasil para você. Ainda você pode trazer seus agentes, ter a melhor avaliação, financiamento e ainda por cima parcelar entrada em até 10 vezes sem juros. Não consegue vir até a loja, 0800-202 mil que você vai ser muito bem atendido pela nossa equipe de vendas e fazer o melhor negócio em Santa Catarina. Vem para cá. Agora, olha só este Jeep Renegade. Este é um Sport 1.8, é um 2018 por R$ 63.900. Apenas R$ 63.900. A Localiza Seminovos, que tem para você o seminovo mais novo do Brasil. Aqui tem também Fiat WSense 1.8. Esta é capacidade para sete lugares. O ano é 2018 por R$ 66.900. R$ 66.900. Você tem empresa no CNPJ? Tem desconto. O preço cai para R$ 57.900. Apenas R$ 57.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ford K 1.0. Este é um hatch completo 2018 por R$ 36.900. Esta é super oferta. O Ford K 2018 1.0 SE. Completando com direção elétrica. São poucas unidades, hein? Traz o seu usado. A gente financia para você. Parcela entrada até 10 vezes sem juros no cartão. Vem para cá, porque daqui você não sai sem carro. São seis lojas em Santa Catarina. São mais de 100 lojas no Brasil para atender você. Ligue para a gente 0800-2002.000 e seja bem atendido e faça o melhor negócio. Vem para cá. Vem para a Localiza Seminovos. Hoje, loja aberta até as 4 da tarde. Porque Localiza Seminovos tem para você o seminovo mais novo do Brasil. R$ 31.00.000. E aí . . . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho